Música Existem situações em que nós temos textos no DraftCAD e precisamos de os salientar, por exemplo, com uma circunferência ou um retângulo para chamar mais a atenção sobre esses mesmos textos, por exemplo, para fazer uma legendagem ou outra situação do género. O comando que nós vamos explorar neste tutorial chama-se T-Circle e permite-me fazer justamente isso. O comando faz parte dos Express Tools, para o encontrar ele não me aparece logo aqui na barra. Eu vou ter que ir aqui à área Text, portanto, do separador Express. Vou à área Text e encontro aqui, chama-se Enclose Text with Object. Ou então, na linha de comandos, escrevo T-Circle. E o que é que ele me vai pedir? Ele pede-me para selecionarmos textos, mtexts ou atributos. Eu vou selecionar estes textos todos que aqui estão. Vou confirmar no botão direito do rato. E ele agora pede-me para especificar uma distância de offset, que eu vou pôr, por exemplo, 0.2. Portanto, esta distância de offset é para o meu desenho, a minha circunferência, o meu retângulo, seja o que for, não ficar demasiado em cima do texto. Portanto, dá-lhe um bocadinho de espaço à volta do texto, para ele não ficar, portanto, muito confuso em termos de representação. Portanto, eu vou-lhe dar uma distância de 0.2 e ele agora tem três opções possíveis. Ou podemos desenhar um círculo em volta do texto, ou um slot, que é uma espécie de comprimido, digamos assim, redondo nas pontas e reto no seu comprimento, ou retângulos. Portanto, nós vamos começar por selecionar a opção Circles. Portanto, eu seleciono o botão direito do rato e indico a opção Circles. Logo aqui, eu tenho duas opções. Ou é constante, ou é variável. Vamos começar pela variável. Portanto, se eu clicar no botão direito do rato e selecionar a opção Variable, o que vai acontecer é que o círculo ajusta-se sempre ao tamanho do texto. Portanto, se eu tiver um texto maior, o círculo vai ser maior. Se eu tiver um texto mais pequeno, o círculo vai ser bastante mais pequeno. Vamos ver agora o que é que aconteceria se eu selecionasse a opção Constante. Faço T-Circle. Seleciono todos os textos, confirmo no botão direito do rato, indico o Offset Factor, vou pôr 0.1 para mudar. Carrego no botão direito do rato e seleciono a opção Circles. E agora, em vez da opção Variable, vou selecionar a opção Constante. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que os círculos ficam todos exatamente do mesmo tamanho, em que o tamanho do círculo é determinado pelo texto maior que eu selecionei nesta série. O meu texto maior provavelmente foi este ou este. Portanto, isso quer dizer que todos os círculos vão ser desenhados exatamente com esta dimensão. Vamos experimentar outra opção. Vamos T-Circle. Selecionamos estes objetos todos. O fator de escala eu vou manter em 0.1. Só que em vez agora de selecionar Circles, vamos selecionar Slots. Ao selecionar Slots, mais uma vez ele me pergunta se eu quero uma medida constante ou variável. Vamos começar pela constante. Portanto, carrego na opção Constante. E ele pergunta-me, portanto, ele faz aqui mais uma pergunta se quer que o valor constante diga respeito à altura, à largura ou a ambos. Isto porquê? Portanto, neste caso, nós temos os textos que têm todos exatamente o mesmo tamanho. Mas se tivéssemos textos de tamanho diferente, o que ia acontecer é que ele ia ajustar também em função da altura, não só da largura, como vamos ver. Eu faço Enter, portanto, e como podem ver, todos os textos aparecem com uma espécie de comprimido aqui desenhado, sendo que ele é determinado pelo tamanho do objeto maior. Portanto, mesmo que o objeto seja mais pequeno, o Slot tem sempre exatamente o mesmo tamanho. Vamos agora aqui fazer uma coisa que é ir a este texto e aumentar o tamanho do texto aqui nas propriedades. Portanto, eu seleciono o texto, vou aqui à barra propriedades, seleciono aqui Height, em vez de 0.2 ponho 0.4. Portanto, e temos aqui textos, vamos pôr aqui este com 0.3, para termos várias dimensões. E agora, vamos selecionar novamente o comando T-Circle. Seleciono os objetos todos, confiro no botão direito do rato, defino a opção ScaleFactor ponho 0.1, vou manter, e então, agora sim, vou escolher a opção, que vai ser Slots. Vamos selecionar a opção Variable, ou seja, vai variar. E, a partir daqui, ele, além de variar em função da largura, portanto, tendo em conta o tamanho do objeto, também varia em altura, porque temos aqui também textos mais maiores do que outros. Não eram mais maiores do que eu queria dizer, eram textos maiores do que outros ao lado. Vamos, por último, fazer, em vez de Slots, fazer Rectangle. Portanto, mais uma vez, T-Circle. Seleciono os objetos, confiro no botão direito do rato. O fator de escala, vou pôr 0.2, vamos aumentar um bocadinho. E agora, vou selecionar a opção Rectangles. Rectangles. Mais uma vez, tenho a opção constante ou variável, vou manter constante. Ele pergunta-me se eu quero manter só na largura ou na altura. Eu vou dizer que é em ambos, both. E, então, ele desenha-me um retângulo à volta dos textos. A mesma coisa aqui, botão direito do rato, vamos repetir o comando Circle. Seleciono os objetos, confiro no botão direito do rato. O fator de escala, vou pôr 0.1. E agora, carrega no botão direito do rato, seleciono Rectangles. Só que, desta vez, em vez do retângulo ser constante, vamos pôr Variável. E, como podem ver, o tamanho do retângulo ajusta-se sempre em função do tamanho do texto. Música Legenda Adriana Zanotto